As flores, quando secam, elas ficam assim, né? Essa daqui já é as cápsulas abertas, ela fica fechada. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês essa planta que, olha, vou dar uma dica pra vocês, hein? Só pela folhinha dela, com certeza vocês não estão reconhecendo, mas ela é um dos meus vídeos que eu mais tenho comentários, mais tenho visualizações, e que vocês sempre me pedem mudas, me pedem sementes, e eu não tinha nem muda e nem semente, quer dizer, ainda não tenho, né? Porque ainda não estou vendendo, mas essa daqui, se vocês não conseguirem identificar apenas pelas suas folhas, eu já vou tirar a dúvida de vocês e já vou dizer que é as mudas do hibisco mutábilis. Isso mesmo, sabe aquela flor do hibisco linda? Que dão flores enormes e elas nascem, né? Branquinha, depois fica rosa e depois fica roxinha. Parece, né? Que nem a do maracá da serra. Vai mudando de cor, mas a flor é totalmente diferente, ela é uma flor grande, dobrada, e, gente, ela é linda, ela deixa a árvore repleta de flores, fica parecendo um pouquinho, parecido com o maracá da serra também, né? A meliança entre os dois é realmente a mudança das cores, e por isso que ela é conhecida, o nome dela é hibisco mutábilis, né? Essa mutação de cores que a planta vai sofrendo, a flor vai sofrendo, e depois que essa flor seca, vem as sementes, da onde eu fiz essas mudinhas. Então, antes de eu mostrar pra vocês como que é a flor seca e algumas sementes, e mostrar direitinho a mudinha pra vocês, eu já vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu estou sempre olhando o comentário de vocês, e respondo dúvidas, e trago novos vídeos, é só vocês me pedirem, que eu sempre procuro atender vocês, e fico muito feliz dessa troca de experiência. Então, já vai lá, deixa um comentário, diz pra mim se você conhece, ou se você já viu outro vídeo, né? Eu fiz um vídeo com ela florindo, e agora eu estou trazendo as mudas. Essas aqui, olha só, são, então, as flores, quando secam, elas ficam assim, né? Ela fica, essa daqui já é as cápsulas abertas, ela fica fechadinha, ela estoura, as sementes caem no chão, os passarinhos levam, né? E aí é a forma que a planta encontra aí de estar se propagando, né? Se multiplicando de forma natural. E essa daqui, gente, olha só, ainda tem algumas sementinhas. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu mudei o meu local de gravação hoje, vamos ver se vai dar pra gente ver nesse tapetinho escuro. Olha aqui as sementinhas. Não são tão pequenas, tá? São até que sementinhas grandinhas, né? Olha aqui. Ela tem como se fosse uns pelinhos por fora e você já pode plantar elas. Olha, gente, é muito fácil de fazer as mudas com essas sementes. Porém, essas aqui, eu fiz uma experiência, ela já tá velha, tá? Já tá bastante tempo aberta, essa daqui não encodiu direito, então ela ficou com as sementes presas. Então, o ideal é pegar assim que ela fica com essa casquinha mais acascanhada, assim, nessa cor mais amarronsadinha, aí você já pega e você mesmo abre ela e pode fazer o plantio, que aí o sucesso é praticamente 100% garantido. Você vai perder uma outra sementinha só e você pode ver que uma única flor, olha só, dá bastante semente. Quer dizer, dessa cápsula, perderam muitas no chão, acho que ficou dois reservatórios apenas, né? Todos aqui são os reservatórios, ó, de onde eu tirei todas essas sementinhas. Aqui um outro reservatório, ó, pra vocês verem. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui nesse vaso, não fiz com estufa, tá? Eu realmente quis fazer uma experiência. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente abri a terrinha, ó, terra bem soltinha, ó, tá vendo? Até esse vaso aqui já tá plantado aqui há uns seis meses, seis, sete meses. E olha só, a terra continua de boa qualidade e eu só fiz assim e joguei as sementinhas, eu vou jogar essas, né, porque vai que, né? Se bem que eu fiz uma experiência como as outras, eu não nasci nenhuma, mas eu vou colocar aqui e fiz exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Simplesmente semei e cobrir bem pouquinho e aí o importante é sempre manter esse substrato úmido, tá? Então, vê que tá secando, já vai lá e a água de novo, ainda mais agora que tá o calor, né? Não é agora a ocasião das flores dela. Elas floresceram pra mim essas aqui há uns seis meses atrás, metade do ano, né, praticamente, que é a época de floração dela mesmo, entre maio, abril, maio, mais ou menos, e foi quando eu fiz as mundinhas dela. Então, vamos deixar essas aqui. Aqui vocês podem ver que tem um Minions aqui acenando, eu adoro Minions. Eu coloquei eles aqui pra mim me lembrar onde foi que eu semeiei, porque eu fiz a semeadura com as sementes já mais velhas aqui desse lado pra me lembrar caso elas viessem a nascer, né? E aqui a gente vê que não nasceu nada. Isso aqui é a matinha que tá nascendo no vaso e não nasceu nada. Eu já fiz isso há uns dois meses, já entre 15 e 20 dias ela já começa, pelo menos, a aparecer algumas brotações. E aqui, então, nós de fato temos essas aqui são folhinhas secas, sabe, tá? Das primeiras mudinhas quando vão crescendo, pequenininhas. Essas são as folhas mais velhas. Olha aqui uma mudinha bem pequenininha, ó. Uma retardatária. Aqui outra mudinha, ó. Que tá vindo ali de baixo. Olha aqui como elas já estão crescidinhas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar mais um pouquinho. Elas terão, ó, ela tá com uma, duas, três, quatro folhinhas. Eu vou esperar mais um pouquinho pra mim poder tirar daqui. Porque eu tenho medo de tirar e perder as mudas. Mas, agora, eu vi o meu acordos, eu vou tirar pelo menos uma pra fazer o teste. Aí, depois eu volto pra dizer se nessa etapa deu certo. Mas as outras eu não vou tirar agora. ela fica no local de meia sombra, meio sol, pega só apenas um horário do dia. E, pra ser sincera, depois que elas pegaram e já ficaram maiorzinhas, um pouquinho maior do que essa daqui, ó, que só tem duas folhinhas, que elas começaram a ter mais de duas, três folhinhas, eu parei de cuidar. Ficou adeus dará no quintal. E aí, no lugar onde elas estão, eventualmente, quando chove, elas recebem água da chuva. Esses dias choveu bastante e elas estão aqui bem bonitas, olha. Deixa eu ver se tem uma muda com mais de três folhas. Aqui tá nascendo já mais uma folhadinha aqui também, ó, tá vendo? Então, ó, essa daqui tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou tirar essa daqui. Acredito que ela é até a mais velha das mudas. Eu vou vir aqui, vou só dar uma pausa aqui que eu vou pegar uma faquinha pra gente tentar prejudicar o menos possível essa raizinha dela. Só pra mostrar melhor, eu vou tirar essa, tá vendo? É a mais grossa e que já tem mais folhas. Então, eu vou vir aqui. Hoje eu tô com uma mão só, não montei meu tripé. e vou colocar a faquinha bem aqui, ó, e dar uma passadinha aqui. Muito cuidado, elas estão muito próximas, tá vendo, ó? Então, eu tenho que tomar cuidado pra não prejudicar a raiz da outra. Eu vou só dar uma fofadinha pra me dar uma puxada. Ó, tô fofando, ó, a raiz dela já tá meio profunda, gente. Medo. Medo que me define. Agora eu vou com a mão. Vou dar uma descobertinha aqui. É assim, né? A vida da gente é erros e acertos. Eu espero não estar errando com essa mudinha e conseguir fazer. Eu que me conhece, sabe que eu dificilmente eu faço muda por semente. Eu nunca gostei muito porque eu não sou muito paciente, tá? Tirei, gente. Olha aqui. Eu acredito que eu não mexi nas laterais, ó. Elas estão lá, estão firmes. E deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Essas raízes aqui, né, que são os pelos, aonde ela se alimenta, ela busca a água, são raízes mais superficiais. E essa daqui a gente chama ela de raiz central, que é a que fixa a planta no solo e que busca os nutrientes mais profundos da terra, né? Então, ela ajuda a planta a se manter estável. E esses pelinhos aqui, ó. Ai, não dá pra me soltar a mão. Vamos ver aqui. E esses pelinhos são os responsáveis. Ficam mais na superfície da terra. Ele demonstra a saúde da planta. Quanto mais a gente tem esses pelinhos aqui, mais a gente sabe que a planta tá rindo bem, tá gostando de substrato, né? Por ser uma plantinha nova, ela tava bem, ó, enraizadinha. E aqui é onde a gente tem, então, a raiz central, que é a que fixa a planta, que deixa a planta firme, ainda mais que ela é uma árvore, então ela precisa ter isso daqui bem firme. E ela tava indo muito bem. Eu vou pegar um vasinho pra gente já fazer esse plantio. Pronto. Peguei um vaso, que é um vaso um pouco menor, né? Mas encontrei esse aqui maiorzinho, não tem problema. Já coloquei a terra de qualidade lá embaixo. Fiz aqui um dreno, tá? Um pouco de areia. De construção, com pedra, com brita, cascalha. Vocês podem colocar um pedacinho de telha, agilha expandida. Tem gente que coloca isopor. Aí eu fiz um dreninho legal aqui, principalmente porque como esse vaso é muito grande ainda pra ela, olha só. É, até que não é tanto não, gente, ó. Deixa eu pegar o tamanho certo. Né? Que a raiz praticamente já vai chegar ali embaixo, ó. Então, nós vamos fazer um orifício, coloquei uma terra de boa qualidade. Ela estava plantada numa terra de excelente qualidade. então, e fiz uma sujeira aqui. Essa não é minha mesa de trabalho, mas tudo bem. Depois eu limpo. Vamos fazer o possível pra encaixar ela sem quebrar nada, né? A gente vem aqui, ó. Coloquei lá. Dá uma pausa, a gente só vou cobrir. Então, eu vou pausar o vídeo pra não correr o risco de quebrar essa mudinha. Vou pegar ela aqui, ó. Vou dar uma pequena, bem devagarzinho, que a terra tá soltinha, não vai quebrar a raiz dela, pra deixar mais ou menos da mesma altura que ela estava no outro recipiente. A terra eu não vou socar, tá, gente? Apertar aqui. Eu vou colocar um gravetinho aqui pra segurar ela. Trouxe aqui, então, um gravetinho de bambu. Vou colocar um pouquinho distante pra não quebrar as outras raízes. e vamos apoiar ela aqui. Só apoiar mesmo, tá vendo? Pra ela não ficar balançando quando a gente regar e não quebrar aquelas raízes mais fininhas que a gente viu quando nós tiramos ela da terra. E pronto, gente. Aqui a gente já pode aguar, deixar a terra úmida sem encharcar muito. Nós só vamos voltar a molhar novamente quando a terra estiver bem sequinha. E aqui eu tenho uma muda de biscomutabilis. Logo, logo ela flora desde pequenininha, gente. Quando chegar a época dela florir, se ela já estiver firme, ela já começa a florir. E logo, logo eu vou ter bastante mudas de biscomutabilis, bastante flores pra tirar bastante semente, tá bom? O vídeo é esse. Eu vou colocar no decorrer do vídeo fotos pra vocês verem as flores, pra quem ainda não conhece, pra vocês se maravilharem. E se ficar alguma dúvida, já sabe, né? O que eu comento eu sempre deixo aí no comentário. Fala comigo, fala um oi, fala de que cidade você tá falando. Manda um comentário, deixa bastante like, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante. Eu sempre trago conteúdo pra vocês de, acredito, de excelente qualidade que vocês vão gostar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau para as outras mudinhas. Por enquanto, elas vão ficar aqui, mas nós vamos acompanhando. Se vocês visualizarem bastante, bastante mesmo esse vídeo, comentar bastante, eu vou sempre trazer a atualização pra vocês. tchau. 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 Tchau.